Olá, guris e guris! Tudo ok? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos ao vlogmas dia 1º de dezembro! Olá, gurizada medonha! Vocês já sabem a diquinha, né? Inscreva-se aqui no canal e deixe o sininho medonho ativado, que é com aqueles risquinhos ali do lado. Mas o YouTube está de brincation with me, with you, with us! Então, não basta isso para receber as notificações. É preciso deixar um like maroto e um comentário aqui no vídeo. Se tu não tens nada para comentar a respeito do vídeo, deixa uma coisa bem aleatória mesmo. Aquele comentário engordite, que o YouTube vai entender que tu curte esse canal e quer as notificações. Ah, e já dá um like no teu próprio comentário, porque gente é desses, não é mesmo? Olha só a tela do meu notebook, não tem mais buraco negro e nem aquelas listras aqui embaixo. Olha só, gente, está tão bonito, tão lindo. Ah, consertado, coisa maravilha! Só que agora eu não sei como tirar a minha barra de tarefas daqui de cima. Para cá, para baixo, né? Não sei. E aqui, ó, está renderizando o vídeo, está em 30%. E eu estou renderizando a filmagem da câmera de trás de quando eu estou aplicando a tintura no cabelo. Depois eu tenho que renderizar a filmagem da câmera da frente. Depois eu tenho que renderizar esses dois juntos. E depois eu tenho que renderizar eu comentando sobre tintura. Então, não vai ficar pronto para hoje, para hoje eu já botei vídeo, né? Não vai ficar pronto para dia 2 de dezembro. Então, né? Vai demorar um pouquinho, gente. Não é que eu esteja fazendo corpo mole. É o meu notebook que é mole, tá? Eu mostrei no Stories, no Insta, que os meus enfeites de Natal que eu comprei estavam tudo aqui em cima do meu sofá. Já faz alguns dias. E, gente, eles continuam aqui. E os meus pincéis de maquiagem também. E a minha árvore de Natal está aqui na sala, né? Só falta montar. Ai, minha nossa. E o que eu vou fazer hoje? Ficar em casa, arrumando a casa. Já trabalhei, já fiz algumas coisas. Eu e o Babisco tínhamos planos de sair, mas furou por quê? Porque a gente só vive o tricampeonato do Grêmio na Libertadores. Gente, eu sei que muitos de vocês não são gremistas, mas nos deem um desconto, gente. A gente é trina Libertadores, tá? Então, se passa o VT do Grêmio Lanús, às 10 da noite a gente assiste. Se passa meia-noite a gente assiste. Se passa às 4 da manhã a gente assiste. Então, a gente está construindo totalmente desregulado. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar a toalha de mesa. Porque a toalha de mesa nada a ver. Como é dezembro, vou pôr a minha toalha natalina. E não sei, estou pensando o que eu vou fazer com aquela árvore de Natal. Ok, agora com a toalha de Natal já está bem mais natalino. Gente, esse ano atrasou a montagem da árvore de Natal. Foi que meus planos eram comprar uma nova árvore, diferente desta vez, verde. Mas eu não queria apenas verde. Eu queria com as pontinhas branquinhas, sabe? Só picada de neve. Mas eu fiquei esperando. Eu normalmente monto a minha árvore já em outubro. Porque eu amo o Natal. Então, eu quero viver o máximo de tempo possível com a casa enfeitada. E viver desse clima natalino. Só que ainda não estavam vendendo árvores de Natal. Eu vi a árvore que eu queria comprar já para o final de novembro. E daí eu percebi uma coisa. Eu não tenho dinheiro para comprar essa árvore. Era R$600 e poucos reais, quase R$700. E não dava para fazer várias vezes. Então, não é para mim. Então, eu percebi que eu vou continuar com a minha, assim, toda capenguinha, né? Mais para lá do que para cá. E, resumindo, investir em enfeites. E passar o 2018 inteirinho juntando dinheiro só para a árvore. Do ano que vem. Ai! Eu gosto de montar a árvore com a família. Acontece que essa família é muito malandra. A gente começou a combinar e quando um podia vir, outro não podia vir aqui em casa. E assim, foi. Até que, finalmente, a gente conseguiu marcar o final de semana que todo mundo poderia vir. Acontece que nesse final de semana choveu. E ninguém nessa família é impermeável. Quando chove, ninguém sai de casa. Eu, agora, domingo, dia 3, vou vir aqui em casa. Meu irmão, minha cunhada, meu filhadinho, o Taylor. Porque eu vou num evento com o Taylor. Então, a gente já combinou de montar a árvore e decorar. Mas acho que não vai dar tempo para montar, decorar e ir no evento. Então, eu acho, eu acho que eu vou montar a árvore e esperá-los apenas para decorar. Vamos ver. Ai, gente, um dia foi branco. Eu acho que agora ela já está meio um caro de idinha. Eu devia lavar, mas não dá mais tempo. Hoje é 1º de dezembro. Deve ter feito isso antes. Esse aqui é o quê? 4, esses aqui são 3. Esse aqui é 4. Ai, a minha prima Sabrina viu o meu stories mostrando a árvore de Natal toda esgandeada aqui na sala. E disse, eu quero ver como é que tu vai fazer para desenredar os pisca-fisca. Ai, gente, é um pesadelo mesmo, né? Eu não sei o que é isso aqui. É um peixe, mas não sei qual. Ai, queria que o Babisco viesse montar e veio comigo. Mas ele está lá no ar-condicionado. Duvido que ele vá sair do ar-condicionado agora. Tá muito sujo, não tá? Ah, eu extraio. Eu chamo o Babisco para ele dar o meredito. Gente, chamei o Babisco para olhar a árvore para ver se está muito encardida. Ou se dá para montar assim mesmo. Sabe o que ele me disse? Para eu pôr na máquina de lavar. Na máquina de lavar, dá um Babisco. Então tem que lavar, não dá para montar assim. Muito suja. Muito suja? Sim. Como é que isso dá bom em uma árvore de Natal, gente? Ai, não cabe árvore aqui dentro da bacia. Não. Vem cá ver se encardiu um pouco. Aqui, ó, prontinho. Minha árvore já está todinha lavadinha. Como é que é, pai? Está quase? Bem. Como é que o senhor falou? Está quase limpo. Não, está bem limpinha. Quase. 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 Tá, e agora é só esperar secar. Eu acho que não vai demorar muito nesse sol. Eita, é gostar de manteiga, hein? Tu não acha que está muito? Não. Está bom. Eu acho que vou fazer umas pipoca para mim. Eu acho que não vai demorar muito. Eu acho que vai demorar muito. Eu acho que não vai demorar muito. A CIDADE NO BRASIL Tudo foi ela que fez. O que? Tudo foi ela que fez. Foi? Foi. Até os tops, foi ela que fez. A roupa profita, é ela que fez. Ah, eu não sei. Tem que cuidar, hein? Nós estamos bem assustados. Gente, olha que linda que está a árvore. E nem está com todos os enfeites ainda. Mas já encerramos o expediente hoje aqui em casa. Porque o Babisco não queria que a árvore ficasse deste lado. Que era onde eu queria. Ele queria que ficasse deste lado. Então, eu tirei o sofá que ficava aqui e trouxe para cá. Eu perguntei, Babisco vai ficar certo ali? Vai dar certo ali? Eu disse, sim. Vai dar, sim. Eu tive que arredar aquele móvel. Trazer o sofá para cá. E dar um maior trabalhão. Ainda mais por causa deste tapete. Tirar a mesinha do lugar. Todos estes móveis são muito pesados. Gente, essa mesinha não parece. Mas é muito pesada. Passei o maior trabalhão para colocar este sofá aí. E o Babisco vê que fica muito em cima do outro sofá. E não gostar. Tem que querer que eu empurre tudo de novo. E eu disse que não. Que ele que chama é o Hércules. E assim acabou, em conflito, a nossa montagem da árvore de Natal. Domingo meu irmão vem aqui em casa. E o Babisco que passa é ele ficar empurrando para lá e para cá esses móveis. Então gente, até amanhã com o Vlogmas dia 2. Tchau.